Meia noite, vamos ter o ano novo no avião. Como é que deve ser o ano novo no avião? Tá aí uma coisa que eu não sei, nunca vi. Será que vai rolar alguma coisinha? Salve, salve galera do meu canal, Igor Naria começando mais um vídeo pra vocês. Galera, vocês vão acreditar onde eu tô? Ah, pelo título vocês já devem saber, né? Eu tô no aeroporto de Guarulhos, galera, e eu vou viajar novamente. Não tô nem acreditando, que doideira, mano. O Edu me chamou, falei, Igor, vem pros Estados Unidos com a gente e tal. Eu falei, vamos, né? Fazer o quê? Bora lá, vamos viajar de novo. O Edu já está lá, ele foi no dia, não lembro, acho que dia 22 ou 23. E eu tô indo hoje, no dia 31 de dezembro. Eu vou passar simplesmente o ano novo dentro do avião. Primeira vez que eu vou fazer isso. E partiu Orlando, galera, essa viagem vai ser top. Essa viagem vai ser top porque a gente vai passar por várias cidades, muito louco. Vai ser surreal essa viagem. Vamos lá, galera, acompanha comigo que vai ser top demais. Bom, deixei minha mala ali, falou que ia despachar pra mim. Vamos aguardar agora. Teste do negativo, graças a Deus. Agora partiu. Agora eu vou correr pra pegar o chip, mano. Não preciso ver onde é o Terminal 2, mano. Pior que é mó longe o Terminal 2. Vou correndo lá pegar e voltar pra cá pra embarcar. Deixa eu ver onde é esse Terminal 2 aqui agora pra ir pra lá. Caraca, galera, que rolê pra pegar esse chip. Eu vim buscar o chip que eu comprei pela internet. Só que o chip é internacional e tá na área nacional. Tu vai entender. Eu vim correndo aqui. O meu voo sai daqui meia hora... Não, sai daqui 40 minutos. E eu ainda tenho que correr lá pro Terminal 3 Internacional pra pegar meu voo. Eu já fiz o check-in, já despachei a bagagem. Eles ficaram com a minha mala lá, tá? E a moça falou que ia despachar. E agora eu vou correr lá, mano. Correr porque ela falou que tava lotado pra passar lá na revista. E ela falou que o quanto antes? E eu acho que é uns 20 minutos pra chegar lá. Então eu vou correr, senão eu vou perder esse voo. Aí, ó, Terminal 3. Partiu. Vamos correr porque senão eu vou perder isso aí, mano. Perder esse voo. Pensei já. E o pior é que eu não consegui pegar um assento legal. Eu vou no meio de duas pessoas. O voo tá lotado. E aí eu vou no meio de duas pessoas, né? Nem pra pegar uma janelinha, nem um corredor. Mas tá bom, vamos que vamos. O importante é chegar e dar tudo certo. Por exemplo, lá é o Terminal 3. Aqui é o Terminal 2. Eu vim com a moça da Latam. Ela me deu uma carona a pé, né? Ela falou, vem aqui por fora que é mais rápido. Aí eu tô voltando pelo mesmo caminho. Terminal 3. Eu nem perdi as 10. O embarque começa às 8h30 e agora são 10h para as 8h. Ai, caramba, eu tô do caso desse chip. Mas eu já tinha comprado. Só que é muito longe. Olha como isso aqui é grande, mano. Olha o Terminalzão. Vou ali, olha que é o Terminal. Top, né? Então é isso, galera. Vamos que vamos. Tô ansioso. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Logo, logo a gente vai estar em Orlando. O Edu falou que já vai me buscar no aeroporto. Meu voo vai chegar lá em Orlando 1h30 da tarde. Se Deus quiser, tudo certinho. Top demais. E aí, meia-noite, vamos ter o Ano Novo no avião. Como é que deve ser o Ano Novo no avião? Tá aí uma coisa que eu não sei. Nunca vi. Será que vai rolar alguma coisinha? Chegamos. Vamos entrar agora aqui. Espero que não esteja a fila lá dentro, senão ferrou. Olha o Olive Garden, hein? Espero que não esteja não, tá de boa, não tá tão cheio, né? Achei que estivesse mais cheio. Deu tempo, galera. Cheguei aqui. Agora vou ter que andar mais um pouco. Meu portão 322, a gente tá no 301. Não dá pra ver, mas é lá na frente, olha. Mais uma caminhadinha. A gente tá no 310 agora. Vai pra Paris. Paris. Não, não me compareça. Eu vou pra Orlando, Orlando. E eu esqueci o adaptador de carregar o celular. Aí quero ver como eu vou carregar. Chegar lá, chamar o Edu, ligar pro Edu. Espero que tenha no avião o carregador pra eu conseguir carregar o celular. Senão eu não sei como eu vou chamar o Edu pra me buscar lá no aeroporto. Eu parei ali na lojinha só pra perguntar, em cargo de consciência, quanto custava o carregador portátil. 40 dólares. 5,90? Isso é louco. Vai dar mó bica esse carregador portátil. Eu tenho dois e deixei em casa, eu não acredito. Ah, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Porque minha conexão vai demorar 4 horas. 4 horas lá em Nova York. Espero que tenha entrado USB no aeroporto pra carregar. Senão eu não sei como eu vou falar com o cofre. Poxa, eu passei do meu. Eu passei do meu. Poxa, é pra lá. Chega, galera. É esse aqui, ó. New York, Nova York. Depois do Fernando. Agora que eu vou esperar, eu vou aguardar. O que eu faço aqui, comer alguma coisa. A gente vai começar só 8h40 aí embaixo. E aí depois sai às 9h30. 9h30. Chega às 5h20 da manhã, lá em Nova York. Caramba, achei que ia rolar um Happy New Year aqui, mas... Meia-noite, galera. Feliz Ano Novo... Caramba, não rolou nada no avião. Achei que fosse rolar alguma coisa aqui, hein. Nem nada, nem um Happy New Year, nada. Vou assistir um filme aqui, acho que vou assistir um Venom. O filme que eu assisto. Excelente 2022 pra todo mundo aí, galera. Tô aqui no avião. Primeiro Ano Novo no avião. Nenhum piloto falou um Happy New Year pra ninguém. Pode ser que seja porque é 10h aqui. No Estados Unidos é 10h ainda. Pode ser que quando der meia-noite aqui, de Ano Novo pra galera, não sei. Vamos ver. O SI United tá de brincadeira. Antes era o portão 105, eu fui até o portão 105. Aí eles mudaram pro portão 70, que eu vim pro 70. Aí tava aparecendo ali o Orlando. Agora eu fui olhar ali e simplesmente eles alteraram de novo, mano. É brincadeira, velho. Não acredito umas coisas dessas. Agora é o portão 107 e é lá do outro lado. Mano, é longe pra caramba, é onde eu tava, mano. Ó, aqui é só 101 pra trás. Aí pra frente lá que vai subindo os números. Lá vai eu de novo pra lá, mano. Tava lá até agora, mano. Não acredito nisso. Ô, Lascai. Ainda bem que eu vi, ainda tem bastante horário também. Tem umas duas horas ainda. Happy New Year, galera. Feliz ano novo. Muita saúde, felicidade, sucesso total pra vocês. Que 2022 seja top demais. Que vocês consigam realizar o sonho de vocês. E chegamos. Chegamos nos Estados Unidos. Depois de nove horas e meia de voo, chegamos no aeroporto de New York. Ele fica na cidade de New Jersey. E o voo foi cansativo, hein? Nove horas e meia, apertado. Sei lá, parece que eles diminuíram o espaço das poltronas, não sei. Mas tá muito apertado, o voo cheio. Eu fui no meio, ruim pra caramba. Mas chegou. Chegou, graças a Deus. Tudo certinho. Pra variar, sempre tem o perrenguezinho, né? Ir lá pra salinha. Não foi, não demorou muito. Uns 30 minutos, mas eu tive filado. Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês tudo certinho que aconteceu. E agora a gente tá aqui aguardando o voo pro Orlando. Conexão de três horas. Eu tô aguardando. Já mudou quatro vezes de portão. Eu já fui pra vários portões diferentes. Espero que continue nesse aqui, não mude. Eu já fui pro 105, depois pro 70, depois pro 107 e agora tá no 112. Eu acho que agora não vai mudar mais. O pessoal já começou a formar a fila ali, então eu acho que agora vai que vai. Aí daqui acho que uma hora, mais ou menos, a gente já decola pra Orlando. Eu achei que ia tá mais frio. Tá 12 graus. Não é muito frio. Vamos ver como é que vai estar Orlando. Mas o tempo tá fechadão, ó. E é isso, galerinha. Vamos. Passei o ano novo dentro do avião. Achei que ia ter alguma coisa diferente lá. Não sei. Sei lá. A galera falando Happy New Year's ou Feliz Ano Novo, alguma coisa do tipo. Tava todo mundo dormindo, babando lá. Não rolou absolutamente nada. Foi um voo normal como o Tau Care. Mas valeu a experiência, né? Pra ver como é que é. O bom é que a passagem é mais barata. A passagem fica mais barata viajando no ano novo. Depois, se vocês quiserem, eu falo pra vocês quanto custou. A diferença de pro ano novo, de um dia normal. Deu uma economia mais ou menos de uns 2 mil reais, mais ou menos. Valeu bastante a pena. Então é isso. Vou lá pra fila lá, que já estão filmando o meu grupo já. Eu sou o grupo 4. Logo mais a gente tá lá em Orlando, beleza? Então acompanha aí a viagem, que vai ser top demais. Novamente, Martiu, viajar. Viajar é bom demais. E começar o ano assim, melhor ainda, viajando, né? Então é isso. Precisando de viagem também, se alguém quiser. Eu tenho minha agência de viagem. Pode me chamar no direct, no Instagram. E eu vou respondendo. A gente tá demorando um pouco pra responder, porque tá tendo bastante demanda. Mas aos poucos a gente vai respondendo todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Acompanha aí. Daqui a pouco eu volto de Orlando com vocês. Malu! Chegamos em Orlando, hein? Olha esse céu, mano. Esse céu daqui é muito surreal. É lindo demais. Olha esse. E eu trouxe um monte de roupa de frio. Bom, galera. Então é isso. Eu vou finalizando o vídeo aqui. O Edu já me buscou lá no aeroporto. A gente já voltou. A gente tá aqui no hotel. E de frente pro hotel... O hotel que a gente tá é esse aqui, que a gente rodou outra vez. E de frente pro hotel tem o famoso Uaua. Top demais. Eu vim aqui pra tomar um milkshake de morango, que eu estava com saudade. Mas infelizmente, por conta do ano novo, não está tendo hoje. Então hoje não tem o Uaua. Quer dizer, ele funciona, mas não é uma parte de lanche, milkshake, essas paradas. Então vamos que vamos. Ali, ó. A gente tá no 12, muito perto. Uaua aqui, hotel ali. Uaua aqui, hotel aqui. Muito top mesmo. E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando esse hotel resort. Eles falam como resort, mas tipo... É, tem umas piscinas, tudo parece resort, mas eu considero um hotel, não um resort. Sei lá. Mas depois eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, mostrando um pouco desse hotel, beleza? Então eu acabei de chegar. Vamos ver se a gente vai comer, o que a gente vai fazer hoje. E é isso, galera. Esse aí foi o meu dia de ontem pra hoje. Passando ano no avião. Tive o perrengue também lá de salinha. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês também. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like pra fortalecer. E compartilha. Se inscreve no canal. E vamos que vamos que só tá começando essa viagem que vai ser top demais.